Na próxima semana será comemorado o Dia das Mães. O comércio da capital já está se preparando para a data. Bolsas, sapatos, acessórios. Samira sabe que essas são as preferências da sogra que ela presenteia há 17 anos no Dia das Mães. Procura de roupas, né, que ela gosta muito de acessórios, ou rasteirinhas, sandália, assim, bolsa também, né, ela gosta. Então procura disso. O Dia das Mães é considerado para o comércio a segunda melhor data. Para este ano, a Câmara de Dirigentes e Logistas espera um aumento de cerca de 10% nas vendas, mas alguns setores podem faturar ainda mais. A expectativa do comerciante é semelhante à do ano passado. A expectativa é que gire em torno de 11% no aumento do volume de vendas. Porém, é importante dizer que existem alguns segmentos, como eletroeletrônicos, eletrodomésticos, cosméticos, perfumaria, que ganham destaque. Eles podem virar em torno de 20% a 30% no aumento das suas vendas. E floricultura pode chegar até a 50%, dentre outros também. Esse gerente de uma loja de variedades já pensa nas formas de atrair a clientela. Já estamos preparando, já está na loja já indicando os valores, promoções. Estamos já com adesivo, adesivando toda a loja, na frente principalmente, e aqui internamente também. A questão de adesivar, de fazer promoções, é uma forma de atrair o cliente? Sim, isso aí ajuda bastante. O cliente entra na loja, já vê os preços em promoção, isso aí ajuda tranquilamente. Para quem vai correr atrás de um presente para a mamãe, algumas dicas são importantes. Para o consumidor, antes de sair de casa, verifique o seu orçamento, verifique o que realmente possa gastar. Existe uma variedade enorme de presentes que ele pode oferecer à sua mãe, que ele pode agraciar à sua mãe. Então, pesquise, verifique e compre de acordo com o que você possa pagar, se não corre o risco de se tornar mais um inadimplente.